Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Caralho, peraí Eu não acreditei, sinceramente, eu não acreditei que você foi lá Isso aconteceu alguma pegadinha, alguma zoeira Quando eu fui ver, eu fui no Clíber, né? Caralho, é sério? Puta, a casa caiu, velho E assim, e aí, pessoal, beleza? A notícia é a seguinte Foi comprada a Activision e Blizzard pela Microsoft Eu e o Carvalho já consideram o contrário Não é que a Blizzard foi comprada pela Microsoft Não é que a Activision Porque pra nós é... Não é que a Activision Cara, vocês estão gostando Foram mais de 30 estúdios Fora porrada de jogo Você quer ver um que eu li ali na lista? Que eu tô doido Tomara que ressuscite Quem é o 360? Quem jogou muito o 360 vai lembrar do jogo Blur Puta, jogo de carro Muito bom Mas muito bom Do nada mataram o jogo Até hoje eu não entendi o motivo Cara, assim A lista de IPs é gigantesca O Jarão botou no Twitter E eu acho que ali ele não deve ter abrangido Metade das IPs disponíveis nesses estúdios Ali foi o que eu fui lembrando Eu postei Eu postei no site a lista toda A lista do jogo Se você quer, eu falo aqui Não, não Nem precisa É, muita coisa A única coisa assim Não, não Só o mais importante Por exemplo Blur Coffee Duty Candy Crush Crash Bandicoot Diablo DJ Hero Empire Earth Gabriel Knight Geometry Wars Guitar Hero Gun Hearthstone Heroes of the Storm Axe Interstate 76 Things Quest Lost Vikings Overwatch Fantasmagoria Pitfall Police Quest Prototype Singularity Skylanders Space Quest Spyro the Dragon Starcraft Tenchu Aquele Tenchu Tony Hawk's Power Skater Timeshift True Crime Esse eu te esqueci do bicho Caraca mesmo True Crime E World of Warcraft Aí tem mais Tem mais Tem mais Não, mas tem mais importante Warcraft 3 Starcraft Tem o Sim, não World of Warcraft no geral Não World of Warcraft É um É, franquia Warcraft no geral Beleza Mas tem muita coisa Cara, eu só acho Ah, e sem contar assim Até o Honorato respondeu O pessoal Estava falando do Sekiro No Game Pass Ah, mas Todo mundo O Sony Ele é da FromSoft Só que o Honorato respondeu Porque o Honorato é da Activision Ele falou A Activision Tem o direito De explorar E distribuir O Sekiro Então Isso conta O jeito que ele vai vender A forma digital E física do jogo Então assim Se a Microsoft Quiser Ela bota no Game Pass Se ela não quiser Ela não coloca Porque agora Eles tem o direito De explorar Esse Esse IP Tem Então Você sabe que os avatares Do Xbox Tem uma camisa Do Sekiro Grátis É, então Então assim Agora assim O que eu quero trazer Para vocês Não é só as franquias Mas é Vamos parar Para pensar Pagou 70 bilhões 68 Ponto Alguma coisa 7 Beleza Primeiro de tudo Foi uma das maiores Transações Tecnológicas Que existiu Na fase da Terra Até então Primeiro ponto Segundo ponto A Microsoft Ela está simplesmente falando É assim que o mercado Vai ser É assim que vocês Vão ter que agir Por que? Ele comprou Uma puta De uma empresa Que detém Quer queira ou não A franquia Que é a mais rentável Do mundo Que é o Coffee Dutch Ele vai editar A regra falando É esse o modelo De negócio A gente vai botar Num serviço Onde todo mundo Vai assinar o serviço Se quiser jogar os jogos E ponto A Microsoft Ela simplesmente Ela está dividindo O mercado Em três vertentes A gente vai ter Jogos através De serviços Que você Quer com a Microsoft Hoje em dia A gente vai ter Jogos exclusivos Com console poderoso Que é a Sony Está subando para a Sony Até agora é isso Ela tem ótimos exclusivos Num puta console E você tem A Nintendo Não Mas o Carvalho Eu discordo Sabe por que? Gente Sabe só Só vou usar uma coisa Para vocês Se vocês estiverem ouvindo Tufãozinho aí É porque não dá Para ficar Sem ventilador hoje Gente Não dá Tá 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 fogo A situação está tensa A situação está foda É que assim O que eu falo Que ela está Ditando o mercado Ela botando Num serviço Que Vai ser Vamos dizer assim É o Netflix De jogos Que é o Game Pass Ela vai chegar Para a Sony E para a Nintendo E vai falar assim Cara Eu ditei o mercado Agora o que vocês Vão fazer Para entrar nesse mercado Vão ficar na Mesmice Cara A Sony já falou Que não vai ficar Na mesmice Ela vai fazer Aquele Sparta Acusar Para tentar Entrar nesse Nesse rumo Hoje Hoje Sem olhar isso Concordo com você Para as notas Ele vai trazer Essa situação A Microsoft Ela simplesmente Segmentou o mercado Então é isso Que eu estou falando Ela está de toda regra Cara É que tu não tem a noção Cara É muita coisa Para Cara Tu tem noção Que ela pagou mais Do que a A Disney pagou Pela Fox Sim Vai chegar A Microsoft Vai ficar Tão doida Que ela vai Acabar se comprando Achando que Ela não é O Procadono Tanta coisa Que ela comprou Acho que a única Coisa perigosa De ela ter comprado Uma Activision É que isso Pode fechar as portas Para novas Aquisições A nível Capcom Conami Nintendo Ubisoft E etc Depende Porque aí Não Porque aí Com a compra Da 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 Bethesda Activision Ou vice-versa Ela saiu Ela saiu Dali Ela não estava Na lista De maiores empresas Que tem Rentabilidade Entrou em terceiro Ela perde Para Tencent E para Sony E para Sony Ela entrou Entre o top 3 Se ela Comprar Mais uma Empresa Gigante Aí ela Vai poder Ser acusada De tentar Fazer um Monopólio E o governo Americano Ir lá E barrar Essa Essa questão Ou fazer Que nem Fez a Disney Tu quer Isso daqui Beleza Mas tu não Pode ter Ela toda Você vai Ter que Vim De partes Dela Foi o que Aconteceu Com o Esporte Interativo A TNT Que eles tiveram Que desmembrar E vender A parte Da empresa Porque senão Entraria com Monopólio Então assim É bom Eu acho Que cara Não tinha Melhor notícia Só que eu acho Assim Fechou a porta Para uma compra De uma Ubisoft Mas não fecha a porta Para uma parceria Mas aí já não Aí eu que eu digo Vamos lá A Activision E a Ativision Eles já vinham Enfrentando problemas Que A Mesmo que Prontamente Falando Assim As empresas Não foram Afetadas Porque Cara A Activision Continua vendendo A Activision Continua dando lucro Em todas as outras Tranquilhas A mesma coisa Moralmente Falando São estúdios Que estão Sofrendo Por exemplo Conseguir um bom Profissional Para entrar Nesse estúdio O cara pode Pensar duas Vezes Por causa do Histórico Ah Mas eu acho Que a compra Da Microsoft Isso vai mudar O Carvalho Eles dão Um novo fôlego Para a empresa Sim Eu ia Chegar nesse ponto Aí a Microsoft Pegou uma puta Empresa Nessa crise Era uma crise Digamos assim Moral E hoje Vou ser bem sincero Para vocês O fator econômico E esse fator De reputação Eles tem pesos Muito parecidos Nas empresas Muito parecidos A gente Entendeu Então a Microsoft Foi lá e comprou Eu não vejo Sinceramente Eu não vejo A Microsoft Comprando Outros estúdios Além do que ela já fez Pelo menos Não com o mesmo porte Eu não acho Por exemplo Interessante Para a Microsoft Ela comprar Uma Ubisoft Hoje Com a aquisição Da Activision Não é interessante Para a gente Comprar Vale muito Mais a pena Você ter A Você comprou Um grande estúdio Que na minha opinião Foi uma tacada De mestres E com os outros Como você falou Fazer uma parceria Por exemplo Bota o Microsoft Plus no Game Pass Bom Que coisa melhor Sinceramente A tacada da Microsoft Foi de mestre Ela foi cirúrgica Ela foi cirúrgica Ela hoje Ela tem Hoje Dois grandes estúdios Na mão dela A Bethesda E a Activision Acabou Para que ela vai Comprar mais alguma Agora Não faz sentido Eu acho Eu acho Que ainda A Sony Vai chegar Assim A Sony Vai chegar E vai falar Assim Ah Vocês compraram Então peraí Vem aqui O Square Enix Deixa eu te comprar E deixa eu transformar O Final Fantasy Em exclusivo Outra coisa Isso eu acho Que ela vai fazer Mas tem um rumor Rolando aí De que A Sony Tá querendo Que nessa geração A A A A A Playstation Seja a casa Dos Final Fantasy Não Então Luciano Eu tava vendo É assim A Square No mercado Ela tá valendo Pouco Ela tá valendo Na casa dos Dois bilhões Ela vale muito pouco E Se ela for vendida Vai ser Para uma japonesa Ela não é mercado Que vai Para o ocidente Ela não se venderia Para uma empresa Americana Por exemplo Então tá muito mais fácil Para uma aquisição Da Da Sony Cara Que nem você Postou lá Hoje De um cara De um De um Verificado No Twitter Falando que vai ter Uma bomba ainda Essa semana Né Eu vou falar Aqui no feed Que apostar Quanto que a bomba Que ele tá falando Que já vazou Já vai ter Essa semana É a data É a data Do God of War Do lançamento Eu ia falar Exatamente isso É a data Do lançamento Do God of War Eles acham Que uma data De um God of War Vai ser maior Do que a compra De um Activision Cara Nada Nada A Sony Pode comprar Activision Ou pode comprar Square Enix Pode comprar Konami Nada se compara A comprar Uma Activision Eu vou falar Uma opinião minha Eu não sei Se a Sony Está com tanto Capital Pra dar uma Porrada Com a Microsoft Ah tá Sabe por que Sabe por que Tá Carvalho Por uma coisa Por causa da Disney Eu acho que não A Disney Fez um acordo Muito cabuloso Pra ter os direitos A do Homem Aranha Do Homem Aranha Sim Do Porque assim É uma coisa Que eu tava falando Com o Rafael Tu viu porque Eles lançaram O filme dos Eternos Eles querem Ressurgir Com o Quarteto Fantástico E com o Galactus Sim Tu sabe Tu sabe Que o Galactus Devora mundos Por causa que O mundo que ele devora Tem um Celestial Que tá sendo criado Pra Pra surgir No universo Então assim Eles emendaram O Eternos Que vai botar O Galactus Vai botar O Quarteto Fantástico Vai botar O Nu Que tu sabe Quem é o Nu É o rei Do Simbiote É muito história Pra entrar agora Não não O diretor O diretor criativo Da Marvel Soltou numa entrevista Sem querer Que esse é o plano deles É botar O mundo É botar O mundo E pode ver O que ele falou É o que tá acontecendo Eles estão implantando O Veno Tá botando O Carnificina Porque eles querem Fazer essa parte Da história Do Nu E a guerra Do Simbiote Porque assim O Nu É um que mata Um Celestial E aí Vem todas Aquelas histórias Então assim A Sony A Sony Ela meio que Fez um acordo Com a Marvel Ou com a Disney Marvel Porque eles estão Fazendo muito material Então assim Dinheiro Eu acho que ela tem sim Pra comprar Gastar 2 milhões Numa aquisição Ela tem Sabe De comprar mais Você vai tirar A Sony Pictures Que é a Parte de Cinema da Sony Você vai ter dinheiro Da parte de cinema Vai jogar na parte De jogos E hoje A coisa mais rentável Da Sony É a parte de jogos É onde dá mais dinheiro Pra Sony Exato Então assim Eu ainda acho difícil Não acho impossível Mas com Um português Uma Square Uma Konami Cara Sinceramente Se eu sou a Konami Eu já tinha vendido As E-Pays Há muito tempo Fazia dinheiro E esquecia Porque a cabeça dela É outra coisa Não é mais isso Não é maior Um estúdio Já parou Não faz mais isso Mas é aí que eu falo Nada que a Sony Fizer Nada Eu acho que nada Que ela pode fazer Vai fazer frente A isso que aconteceu hoje Cara O que aconteceu hoje É que tem gente Que não está levando Muito assim Você tem relação Que isso nunca foi feito Em nada Me fala uma empresa Que foi comprada Por 70 bilhões Nos seus 36 37 anos de vida Eu acho que tem gente Tem gente Que não percebeu A grandiosidade Da coisa Eu acho que tem gente Que não percebeu O tamanho Do que aconteceu É Faça uma conta rápida A Microsoft A Microsoft tem a Bethesda Já tinha a Bethesda E todos os estudos dela Hoje ela pegou A Activision Blizzard Será que eu posso falar Eu acho Uma certa razão O Microsoft hoje Tem o que? 20 a 30% Do mercado? Game? Na mão dela? Estúdios? Não, acho que é um pouco mais Não, eu estou estudando Porque assim Eu acho que agora Chegou na Acho que chegou na casa De 50 Produtoras A Microsoft 50 a 50 e pouca É muita coisa, cara Nunca No meu sonho Mais louco Eu imaginei Acordar um dia E chutar Isso que o Jão Me falou A Microsoft Comproactivismo E a Blizzard O que eu falei Para você, Jão Quando você me falou Isso A gente estava conversando No Lata Eu falei Porra, Jão Está de sacanagem É piada Mentira É possível Aí tu mandou Aquele Eu fui no Twitter E fora E fora Que a Microsoft Ela está se juntando Com parcerias Por exemplo O rumor aí De que o Killer Instinct Vai retornar Mas quem vai Fazer Ajudar a Microsoft A fazer o jogo É a Bandai Namco Olha isso Por isso Acabou gratuito Mas Pensa na Pensa na qualidade Do jogo Como é que ele deve vir Hoje Para mim Foi um dia Que foi um marco Na história Do jogo Cara Eu acho Eu só acho Assim Meu sonho de consumo Carvalho O Criador do Diablo 2 Está no mercado Traz ele de volta Ele está fazendo jogo Indie Traz ele de volta Deixa ele jogar Agora Agora Falou uma coisa Para vocês A zoeira Zoeiras à parte Mike Barra E o Carinha lá Que fez o Gears O que fez não O que Robert Como que é Luciano Me ajuda aí Com o nome O gordinho careca Lá Que foi até Na BGS Cri O Luciano Está no mundo Que é o carinha lá Do Gears Isso Esses dois Saíram do Xbox Foram Para a brisa Foram o que Foram de O lucro E uma coisa Que eu vi Hoje A Microsoft Não faz negócio Visando lucro Imediato Ela faz Visando lucro De entre 10 e 20 anos Para frente É a aposta futura É a aposta futura A Microsoft Vive isso Quantas empresas Ela comprou Só por um determinado Produto Ou Por um determinado Ponto Ah não Mas aí A Microsoft Ela tem aquele lado Que não é esse o caso Esse é diferente Esse eu acho Que é o oposto Mas quantas vezes A gente viu a Microsoft Comprando empresa Para destruir ela Para não ter concorrência Vários Só que é diferente Hoje Não só a Microsoft Não, não Mas a Microsoft Fazia Não, mas que nem O Luciano A Microsoft Comprou muita empresa De tecnologia Não, sim Fazer a frente ao Azure Sim, não Mas eu estou falando Que isso não é tão Estou falando Que isso não é tão Anormal Assim Ah não É sim, Luciano Do jeito que a Microsoft Cambaniza Ué E você pega O que a EA fez Com várias empresas Boas aí Também Não, mas Luciano Estou comparando assim Vou te dar um exemplo Não foi a Oracle Não, estou comparando Ela pagou Ela pagou 15 bilhões Para destruir uma empresa Eu estou falando O fato De uma empresa maior Comprar outra Para destruir Não, mas é que a Microsoft Faz isso com certa frequência Que nem o Skype Ela comprou Para destruir o Skype O Skype Que a gente está falando Aqui hoje Tá, mas não tem Nenhuma nova tecnologia Que eles vão implantar Porque eles já Estavam para desligar Isso aqui Trouxe 100 mil anos E não desligam Mas o Teams Mas o Teams falhou Não foi do jeito Que eles falaram Que ia ser Exatamente Exatamente Isso que deu sobrevida Ao Skype Mas o Skype é um exemplo Que ela comprou Para meio que O LinkedIn Eu promio Que a Microsoft Voltasse com o MSN Pronto Feito da vida Eu estava pensando Aqui Hoje Eu estava pensando Depois que a gente recebeu A notícia O que vai ser o Game Pass Esse ano Ah, esse ano Eu acho que não vai mudar Muita coisa Esse ano Eu acho que muita coisa Não Porque só Não sabe Quando é que vai chegar Os jogos Da Activision Os jogos da Ubisoft Plus Beleza Alguns Está aí Como o Rainbow Six Mas eu acho Não sei se já deve Começar a chegar O jogo da Activision Agora Não te digo Não te digo Agora o primeiro semestre Não duvido também Mas não sei Vou confirmar No segundo semestre A valorização Que o Game Pass Sofreu Foi absurda Nessa posição 25 milhões De assinantes Confirmado hoje Não Eu fico pensando De seguinte forma O World of Warcraft É um serviço De assinatura Correto Sim E segundo Meu amigo Que joga Desde o início Ele está Depois dos assédios Lá e blá 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 O World of Warcraft Está em declínio Ele está Indo A meio que falência Aí eu vou fazer A seguinte experiência Eu pego os assinantes Do World of Warcraft E converto Tudo em Game Pass O World of Warcraft Entra no Game Pass Com a posição Então Mas segundo Meu amigo Que joga isso daí Ele falou Que isso não vai ser O suficiente Para atrair o pessoal O que ele falou Que tem que fazer Ele falou assim Umas pessoas saíram Que deveriam sair Mas tem outras Ainda que tem que sair Ele falou Sai Ele falou Já começou Já começou A limpa Não Ainda não pode Só quando a venda Estiver com 100% Não Eu estou dizendo Eu sei que Segundo A matéria Não sei se foi Jason Schreier Não sei se foi Quem escreveu A limpa já começou Não pela mão da Microsoft A própria Microsoft A limpa já começou Mas a própria Blizzard está fazendo Porque senão Ela ia ficar Para trás É que assim Esse negócio Do World of Warcraft Eu concordo Contigo Que é um Sistema De Porque assim Tu capitaliza Na venda do jogo E na Aquisição De tempo De jogo Isso já é falido Por si só Pode ver Que os únicos Que existem Isso é o Final Fantasy 14 O World of Warcraft E aquele jogo Da DC Lá Que eu esqueci o nome Até estava jogando É legal o jogo DC Universe Isso É só esses jogos Que tem isso Hoje em dia Mas é um sistema Que já está fardado Ao fracasso Eu acho que Se entrar no Game Pass E falar Tu assina o Game Pass Tu está assinando o Vai atrair Um monte de gente De volta A jogar Que não jogava mais Mas eu acho Que não é só isso Que precisa Eu estou dando Eu estou dando risada Com muita gente Compartilhando a imagem Do Crash Bandicoot Com a camisa Do Xbox Mas eu estou falando Puta que pariu O mascote do Playstation É agora Da Microsoft E o engraçado Que tem gente Que insiste Você sabia Que o Crash Não era o mascote Do Playstation Eu falei Rapaz Vocês que estão falando isso Realmente Vocês querem Convencer quem Ou vocês esqueceram De um certo Comercial Bem lá atrás Em que o Crash Bandicoot Foi na porta Da Nintendo Com um caminhão Cheio de televisão Cheio de Playstation Rodando o Crash Bandicoot Para perseguir Aí quer dizer Que não O Crash nunca O Crash nunca Foi mascote da Sony Não Não No PS1 foi Depois do PS1 Não No PS2 Ele já abriu a perna Sim Mas eu estou falando Que eles disseram Que nunca foi Não Principalmente Luciano Eu acho que Principalmente No Crash 1 Eu acho que No 3 Já não era tanto Mas no 1 Porra Era total 1 e o 2 Foi totalmente voltado Eu acho que Até o Crash Kart Ele estava bem Estava bem É que no 3 Eu acho que Já começou A meio que No 3 Acho que Já tinha compro Acho que o 3 Foi o último Da Naughty Dog É porque Aí quando saiu O Xbox Eu lembro que Saiu uma versão De um jogo Já para ele Aí já começou A meio que A abrir as pernas No PS2 Acho que o 3 Não sei se o 3 Foi a última versão Do Naughty Dog Depois entrou A Vicarius Visions Entendeu Aí E aí abriu É isso aí mesmo Mas foi sim Eu concordo Eu não digo Que era um mascote Mas assim Eles pegaram E levaram aquele personagem Para levantar A marca Sim Porque a primeira Porque mascote Mascote A gente só pode Falar mesmo Do Sonic E do Mario O primeiro Mascote Na moral O primeiro Mascote Mascote Que era um Que simbolizava O Playstation Na época Do lançamento Era aquela Eu esqueci o nome dela Era uma lutadora Loura do Toshiden Até tinha Tem um comercial De revista Com ela Que tinha ela Em cima Do Playstation 1 Eu esqueci o nome dela Agora Começou antigo Ela foi a primeira Ali Simbolizava O Playstation Porque o Toshiden Na época Que saiu Porra Veio impressionante No Playstation Acabou com O Virtua Fighter 1 Que veio Meio mal feito No Sator Porque teve falta de tempo Depois que melhorou Com o Virtua Fighter É um remix Mas a primeira Que eu me lembro Não Graficamente Não Graficamente Tava sofrível Mas a jogabilidade Tava ruim não Eu tive Qual jogo? Não era ruim não Virtua Fighter Virtua Fighter Virtua Fighter Quando chegou no Sator A gente chegou Com um gameplay bom E um gráfico sofrível Depois Depois veio O Virtua Fighter Remix Mas é que assim Luciano O Virtua Fighter 1 Porra Era uma puta novidade Pra época Cara Aí não tinha nem Como julgar Que era ruim Que se não era ruim Não existia Jogo em polígono Daquele jeito Não é não É porque O Virtua Fighter 1 Veio ruim Graficamente falando Ruim Porque Simplesmente A Cega Montou um monstro O próprio Pessoal Do Virtua Fighter Só foi aprender A mexer direito No 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 Virtua Fighter 2 Não Mas na época Eu lembro que não foi Tanta repercussão negativa Não Não teve Não teve repercussão negativa Ah O que teve Foi o espanto De ver que quando O Toshiden saiu O Toshiden Veio muito Tá bonito Ah Mas sim Entendeu Por isso que lançou O Virtua Fighter Remix Mas cara A meta que eles achavam Que tinham feito Mas na época Eu fiz todo mundo Que comprou o Saturn Comprou o Virtua Fighter Mas cara Não precisa de frescura não Eu queria jogar em casa Uma parada Que eu te falo Voltando ao assunto principal Cara Tu tem noção Que O Xbox A Microsoft Comprou uma Uma empresa Que tem uma franquia Que é maior do que Mario e Sonic E qualquer outra coisa junto Em nível Eu tô falando em nível De dinheiro Capitação de dinheiro Tá Porque O Coffee Duty Tá no livro dos record Com a maior franquia Dos jogos Unindo todos os jogos Não dá o que Coffee Duty A franquia Coffee Duty Dá Tu pega Mario Sonic Eu ia falar isso Financeiramente falando Não É de número de vendas Não bate Luciano Financeiramente falando Não bate A franquia Coffee Duty Cara É um balaio Muito grande Só pela franquia Coffee Duty Já é um balaio Só que aí tu pega Meu irmão Imagina pegar A Possiga do Diabo 4 E transformar ele Num exclusivo Plataformas Xbox E o tal do Overwatch Que a galera gosta De jogar essa porra Até hoje Ah mas Luciano Mas o Overwatch Eu vou ser um pouco Assim Meu Tu sabia que pra mim O Overwatch De tudo Qualquer jogo Até Pitfall Não Pitfall Não vou falar Que é um clássico Mas vamos botar assim Fala um jogo ruim Que tem no meio Sei lá Ah o Lost V Não o Lost V Também é um clássico Sei lá Ah o que é bota Ia ser maneiro Se ressuscitasse um Pitfall Era pra ser um Pitfall Novo hoje em dia Não não Mas Luciano O que eu quero dizer É assim Pode botar o pior Pior franquia Que tem deles Sabe por que ainda Eu acho melhor Do que o Overwatch Quando foi anunciado O Overwatch 2 E eu olhei A gameplay Sabe o que eles fizeram Pegaram todos Os personagens Botaram uma resolução Maiora em 4K Reaproveitaram Todos os cenários E botaram um modo Pra dizer que tem Um modo Estorinha Pra mim É um upgrade Da versão do Overwatch 1 Não tem nada demais Será que eu fico imaginando Cara É uma bosta Vamos supor Se a Activision Ah vamos lançar um novo Pitfall Eu imagino o que Um jogo em terceira pessoa De um explorador E tal Que pula Você agarra Todo quanto é lugar E tem Você agarra no cipó Você agarra nas paredes Me vê Isso aí é um chart Ah Luciano Será que se eu fosse O Xbox A Microsoft Eu fazia Pega tudo Que é jogo antigo Fantasmagória Pitfall Da Activision Então tá Vamos lá Pega Pitfall Pega Sequest Pega o que Pega Enduro River Raid Pega Questão de Keeper Pega a porra Pega tudo isso Pega esse balaio todo O que que faz nele Dá uma remasterizada E lança um pacotão E lança um pacotão Ou lança como arcade Joga arcade Então lança um pacotão assim Volume 1 Só jogo de Atari 1 2 Jogos clássicos Tipo Rock and Roll Race Pega essa coletânea Que lançaram o Rock and Roll Race Com música nova Faz pro geração Atari Nintendo E relança E relança Pega o Diabo 1 Relança ele Pôs console O Diabo 2 Já relançou Pega o Warcraft 3 Arruma aquela bosta Que refizeram Como remaster Aquela bosta E arruma ele Relança essas paradas E aí depois Com o tempo Vai lançando jogos novos Um Pitfall novo Sabe Mas o que é importante É assim Cara O que eles fizeram Com isso Cara Eles podem abrir Um horizonte Muito fácil Porque tem um lado Dos jogos Que ela fez a questão E tem o outro lado É editar a regra Que eu acho Que ela agora Vai editar a regra Porque ela vai falar Ó Meu catálogo É gigantesco Estou lançando Num serviço De streaming Num serviço De assinatura De que o cara Tem o aparelho Pode jogar Onde ele quiser E tipo assim Ele vai falar Se vira aí Sony Se vira aí Nintendo Se vira aí Amazon Porque a Amazon Já está se mexendo A Apple Que entrar nesse mercado É A Nintendo É aquela que vai Na Contramão Mas a gente sabe Que ela vende Não importa Ela pode ser Totalmente contrário Que ela vende Né Viu aí Pelo serviço Dela Que é bem Porquinho E tá E vende Que nem água Então assim A Microsoft Está editando Um mercado Que tipo Ela detém O Azure Por exemplo É um dos líderes De De nuvem Né Junto com a Amazon O caso Da AWS Né Amazon Desculpa Google Junto com a Google Não Então É Azure AWS E Tá faltando Uma São os três Íder de mercado Peraí AWS Google Azure Qual que é a outra Caralho Tem uma terceira Google AWS Ah tá certo Tá certo Não AWS Não é Não é Google Caralho Não AWS Ah não Tá Então Eu tô confundindo Tudo É AWS Amazon Isso Tá certo Google E E E E Azure Cara Eles onde estão O mercado E estão falando Que isso aí Vai ajudar O metaverso Né Isso é uma coisa Que Infelizmente Eu não gosto Acho que a maioria Da gente aqui Que é Arizona Não gosta Mas que a Microsoft Também tá se adaptando Que é o que? Jogos em NFT Metaverse E etc E etc E etc Cara O NFT Já é uma realidade Não dá pra você achar Que É uma Coisa Já é realidade É Eu 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 não curto Explica Assim Por alto Carvalho O que que é NFT Assim Não tem a menor ideia De o que que é NFT Pra mim É uma palhaçada Sem rumo O que? O NFT? A minha Não tem a menor ideia Eu caí aqui Mas eu acho A gravação continua Tá valendo Então Só pra tu ter uma noção Luciano O O que que seria O NFT Que é a tendência Que 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 tá surgindo Né? Você vai ouvir muito Falar disso agora Muito Muito É É assim Luciano Dentro do Jogos Eu vou falar bem grosso Acho que quem tiver Ouvindo Souber mais do que eu Pode Pode comentar aí Nos comentários Me corrigir Mas seria uma prática Feita dentro dos jogos Onde São vendidos tokens Ou algum outro tipo De moeda Dentro do jogo Ou você conquista elas Que isso você transforma No mundo real Você consegue Monetizar Através desses tokens Então Por exemplo É Você tá jogando o diabo Aí você consegue Uma espada muito foda Tá Essa espada É um NTF Né isso Né isso É É porque assim O NFT Ele surge o que? Da prática É NFT Ele surge da prática Do que? É um código É um código Ele né Seria um código Que ele Cada Cada NFT É um diferente Onde você consegue Colecionar E monetizar Em cima disso Então ele não pode Ser reproduzido Em outros lugares Ele pode ser negociado É como Esse é o Bitcoin Pra você negociar ele Pra você Por exemplo Eu tenho uma espada No Diablo Que é um NFT Eu quero vender ela Pra você Luciano Aí você vai comprar Você não vai comprar Uma espada Dentro do jogo Você vai comprar A espada que Eu tenho E vai usá-la Entendeu? É Não é uma espada Ela é a espada Do Carvalho É que assim Deixa eu tentar melhorar Porque eu falei Ficou mais confuso Do que outra coisa O Bitcoin A moeda digital Ela é um negócio Volátil E ela é transferível De pessoa pra pessoa De empresa pra empresa Beleza? Beleza Então ela é um negócio Que dá pra você Intercambiável Assim por dizer O NFT Ele cria um código único Onde ele pode ser Comercializado Mas não da maneira Igual a criptomoeda Então você transfere Essa chave Pra outra pessoa Que é onde você Gera renda Tá Então O NFT Ele é um ativo Que ele é Transferível A criptomoeda Ele é um ativo Que ele é Comercializado Então É uma tendência Um pouco assim Luciano Você joga um jogo Você ganha uma moeda Dentro do jogo Onde você ganha uma propriedade Ela é sua Aí você pode trocar Por Por outras coisas Dentro do jogo Entendeu? Deu pra inteira Mais ou menos? A ideia? Deu pra sacar É muito bizarro É um item É um item Que você vai ganhar Ou você vai comprar Só você vai ter esse item Esse item não vai ser comercializado Com outra pessoa Você tem aquele item Que você pode transferir Pra outra pessoa Aí o que você faz? Você pega aquele item E fala Eu vou te transferir Por 100 reais A pessoa te paga Os 100 reais Você vai e transfere Aquele item Aquele código Pra essa pessoa E ela passa a ser A detentora Daquele item Ou Moeda Então não faz É assim que vai funcionar E por que que isso É a tendência do mercado? Porque existe Um metaverso Do Facebook lá Isso seria Mais ou menos A ideia do metaverso Luciano Faz conta Eu posso ter um jogo Da Blizzard Onde se você Adquirir o token Você pode ir na loja Da Blizzard E trocar por um produto real O metaverso Vai funcionar assim Ah eu comprei um terreno lá Mas eu compro também Na vida real Entendeu? Então ele segue Esse mesmo Caminho O metaverso Vai trabalhar com NFT É Luciano A gente pode não gostar Mas isso é uma tendência Que vai Vai ser o futuro Infelizmente A mulher vai comprar roupa Ela vai dentro do metaverso Ver a roupinha Ela compra Ela recebe na casa dela também Ela recebe no metaverso E na casa Rapaz Nada que aconteça Nessa geração Vou me surpreender mais Já é especulado Já é especulado A pessoa Trabalhar No metaverso Você tem ideia De que você vai entrar No metaverso No metaverso Você vai pro escritório Você vai trabalhar lá De lá você volta Isso sem você sair da frente Do seu computador Do seu quarto E você ganha dinheiro de verdade Isso aconteceu com a iFood Dentro do GTA Que ela inaugurou A lanchonete Dentro do RP Ela lançou em São Paulo Real E ela contratou Motoboys de verdade Pra jogar o jogo E entregar o lanche Avalanche Dentro do GTA Isso aconteceu Isso seria um metaverso É ridículo Mas é isso Cara Na minha opinião O metaverso É verdade É um metaverso É um metaverso 2.0 Entendeu? O que A proposta Do Second Life É justamente isso Só a galera Da nossa época Vai saber O que significa Second Life É Mas fala assim Ah é novidade Não é A proposta É que sim O metaverso Ele Digamos assim Está mais avançado Do Second Life Porque a tecnologia Hoje permite Mas tem empresa Que já está fazendo Reunião Lá dentro Ou seja Você tem que entrar No metaverso Para participar Da reunião Da tua empresa Eu tenho ideia De que é isso Eu tenho ideia Eu dei tanta risa Eu dei Eu tenho ideia Que a bizarrice É tanta Que eu acho Que foi isso Teve uma notícia De uma mulher Que começou A acusar Um cara De comportamento Adequado Ou assédio Sexual Porque o avatar Dela Se moveu De maneira Estranha Para cima Dela Sendo que O bicho Não tem Nem cintura Para baixo Olha o nível Da loucura É O business Aumentou 28% Mas estava aumentando Para 38% E ainda estava Aumentando Quando fechou O pregão E as da Sony Caiu 7% Então assim Cara Eu acho legal O seguinte A Sony Vai ter que se mexer Quem ganha É a gente A Nintendo Continua fazendo O que está fazendo Tá bom Não precisa fazer Muito mais coisa Porque a Nintendo Faz já está ótimo Então Cara Eu não tenho O que falar O que é o seguinte É 38 Vou fazer 39 anos De vida Esses aí Pelo menos 29 Jogando Video game Pode botar Aí nos 20 Estudando Mercado Estudando a história E ver o marco Como esse Aconteceu Para mim Foi do caralho Foi muito legal Foi muito legal A gente sempre Acompanhava Antigamente A gente sabia Da forma das notícias Uma semana Faz um mês De fazagem Que é quando chegavam As matérias Nas revistas A gente já lê A internet chegou Esse tempo Dispuniu bastante Mas hoje Você vê a história Sendo feita Sensacional Na boa Muito obrigado Microsoft Muito obrigado Por proporcionar Essa situação Para a gente Porque olha Valeu muito Até É Eu quero ver Vamos ver Quanto tempo Vai começar Para Começar a pipocar As coisas No Game Pass Como é que vai ser Esse negócio Ainda existe Gente dizendo Que tem um risco Do governo Americano Não aceitar A compra Porque estaria Sendo monopólio Gente Não tem nada De monopólio Nessa porra Olha só Para caracterizar O monopólio A Microsoft Tem que ter 60% Ou mais Do mercado Eu acho Eu acho que ela Não chegou A 50% Não Eu acho Que ela está Ali Uns 40 30 40% 30 Como eu falei No máximo 40% Do que ela Comprou Ela tem Então o que a gente Falou no início É verdade Ela hoje Não é mais negócio Para a Microsoft Comprar nenhum Estúdio Não é mais interessante Comprar uma Microsoft Comprar uma EA Comprar uma Sega Para a Microsoft Hoje Não é mais interessante Fazer Isso Ela tem que segurar Agora ela tem que segurar Comprou A Activism Já foi uma porrada Faz as parcerias Faz as parcerias Com os outros estúdios Cara Eu vou te sincero O pessoal fala Vai comprar a EA Para que? Para que vai comprar a EA? Para ter FIFA? Para ter o Maiden? Ela já tem Esses jogos Não sobrevivem E se você botar ele Forcado em uma plataforma Eles não sobrevivem Eles tem que ser A essência desses jogos É você ter versão Em todas as plataformas É como eles ganham dinheiro Não adianta você fazer a experiência Vou comprar a Ubisoft Para quem? É porque o povo Quero no Gamepad De lançamento Rapaz Você não entendeu Cara Tu 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 entendeu Que isso A vinda A vinda Que teve A compra dessa empresa É o que representa Quase 400 bilhões de reais 368 Bilhões Cara É muita coisa Só E se tu pensar Que o SBT Vale 3 B Dá para comprar Quantas Emissoras de TV No Brasil A Globo Essa compra foi maior Que o valor da Globo De mercado Cara É muito bizarro Luciano É muito bizarro São números Assim A gente sabe Que o mercado de games É o mercado de entretenimento Mais valioso Há muito dela Então quando você faz Uma conta dessa Com essas cifras E mostram Que caralho Você tem ideia Que o cara Comprou 100 SBTs 100 100 Cara Eu acho Eu acho Que só não é Acho que assim Para bater Uma frente Como essa Só se der na louca No Elon Musk Lá E ele fala Cara agora eu vou começar A lançar videogame Também Aí eu falo Que a Microsoft Tá ferrada Aí eu falo Aí ela vai ter trabalho Aí ela vai ter trabalho Mas Não Vai porque Ela vai chegar assim E aí Tu tá Tu tá Querendo ser vendida Não Não quero Então tá bom Esse cheque aqui Tá bom pra você Ó Só uma coisa Isso eu li hoje Tá no No artigo Gringo As ações Da Da Activision Blizzard Tava custando 48 dólares A ação A Microsoft Pagou 69% A mais Desse valor Por cada ação Que ela comprou Então Luciano Ela comprou A Activision Não valia 68 A Activision Valia uns 30 e pouco Mas ela pagou 69% Mais caro Pra adquirir ainda Então assim Segundo que eu postei Segundo que eu postei Nessa compra Cada ação Foi vendida 95 dólares Então Mas No mercado Ela tava valendo 48 Eles pagaram A mais Isso é tipo Aquele meme Que fizeram Assim Quanto tu quer vender Não, eu não quero vender Se tu quiser Compra por um bilhão Aí ele fala Tá bom Tá aqui o cheque Tá ligado Passa cartão Aceita cartão É Pix Tá ligado Tipo assim Eles não esperavam Que iam fazer Essa proposta Como Cara Imagina tu ter um negócio Que tu fala Custa mil reais Aí o cara Tá bom Eu vou te pagar Dois mil Aí tu fala Pô Agora eu vendo Mesmo Tá me dando Mais do que vale Eles fizeram Eles fizeram Uma proposta Pra sim Inrecusável Essa é a real Ninguém Nem a Nintendo Nem a Sony Ninguém Ninguém Esperava uma porrada Nessa Ninguém A Sony A Sony quando recebeu Essa notícia Eu tenho certeza Que tem um estagiário Na Sony O cara que fica Na rede social Ele viu lá O Twitter Do Xbox Compramos A Activision Dezit O cara deve ter falado Assim Ih Fudeu Aí levou pro diretor O presidente da Sony O seu presidente da Sony Dá uma olhada nisso aqui O cara deve ter olhado Falou Fudeu A reação foi essa Irmão A reação foi essa Fudeu Mas o Carvalho Vou te falar Que teve um Youtuber De Coffee Dunch Que acertou Só que nove anos Atrasado Tá Ou dez O Hayashi Ele fez um vídeo Há uns dez anos Atrás Nove anos Atrás Falando que a Activision Ia ser Ia ser vendida E a Microsoft Ia comprar Ele falou Há dez anos Atrás Que chute Fudido Não E ele deu uns Motivos Assim que tu fala Pô Pode ser né Mas cara Ele acertou Só que com dez anos De diferença Teve um povo Foi cagado Nesse extremo Tá Mas cara Ninguém esperava Enquanto isso Tem uns aí chorando Dizendo Que Coffee Realmente é a cara Do Xbox Né Pra depois Comemorar No Twitter Lá Ei O Coffee Do It Vai virar Muita plataforma Vai virar exclusivo Não Eu posso falar Uma coisa Uma coisa Que me deu Até um Um pouco De raiva Foram muitos Jornalistas Que estão Se posicionando Contrários A compra Né Falou que isso Poderia prejudicar O mercado Aí eu pensei Cara Aí eu sou um cara Né Cascudo Vamos voltar Vamos voltar O tempo Quando a Bethesda Foi comprada Meu irmão Parecia um Ctrl C Ctrl V Falar a mesma coisa Quando a Bethesda Fechada Fale Cara Sabe uma coisa Reven Reven Comprou A Toys Sei lá O que Que faz O Que é Que faz O crash Que pode Fazer Um bojo Kazui Cara Ela comprou Uma Porrada De empresa Junto com Essa questão Não foi Só Activision E Blizzard Ela comprou Uma Porrada De empresa E o povo Não se liga Nisso Cara Mas o problema É que o que eu senti Era a diminuição Do fato Se você pegar A galera da antiga Por exemplo A galera que Da nossa idade Que curte game Que escrevia Na época Que nós éramos Mais novos Na criança E você conversar Com ele Sobre essa compra Da Activision Eu tive prazer De conversar Com um cara Que era da Ação Games Cheguei com ele Falei Pô Tu viu isso Ele falou Que é Do caralho Cara O nome dele É Alexandre Mansur Ele faz parte De um grupo De jornalistas Que eu participo Que eu participo Eu sei quem é Eu estava No Instagram Conversando No WhatsApp Conversando com ele Eu falei E aí O que você acha Ele falou Bicho O que eu falei Pra vocês Assim Eu conversei com ele E nós falamos A coisa muito parecida Ele falou Cara São Marco Finalmente Ela agora Ela pode falar Quem dita Ébra Sou eu Vai ser Desse jeito Microsoft Ela consolidou Games Como serviço Com essa compra Mas ainda Não tem nada Você falou Ainda A tendência Quer ser muito mais E assim Cara Eu vou te dar um exemplo A Triarch Que é a que faz O COD Uma das Porque aí A gente pode falar Tem Triarch Heaven Tem Infinity War A Sledgehammer Essas cuidam Do COD Cada uma É uma franquia É o Black Ops Isso E você sabia Que cada uma Delas Tem uma Enguine Que agora É Microsoft Sim Estou ter noção Estou tendo noção Que não é só Os jogos Que ela comprou O jogo A franquia Uma empresa Que essa empresa Tem a parte De tecnologia E inteligência artificial Tem as Inguines Dos jogos Tá entendendo Quem garante Que chega A Microsoft Daqui a uns Cinco anos Fala O Triarch Além do COD Tu vai fazer Um jogo De ação O Toy For Bob Que é a que Cuida do Crash Faz um Banjo Kazui Aí Imagina Você vai ajudar A equipe A fazer outra coisa Várias empresas Se unir Tu tem noção Quanto grandioso Isso é Porque assim A Bethesda Eu estou vendo aqui A Bethesda O grupo Zenimax Ela tem Uma, duas, três Quatro, cinco, seis, sete, oito Oito grandes empresas Daqui a ID Software A Tango Tal Activision Blizzard Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ela tem uma a mais Nove Sendo que essa King É focada em mobile Então assim Pode ir para o mundo mobile Algumas franquias aí Que a Microsoft Tenta e falha Que nem o Forza Street Saiu do ar o servidor Já foi descontinuado o jogo Eles avisaram que Encerraram o jogo É Então Mas quem garante agora Que com essa empresa King Eles conseguem fazer algo que Porque assim Luciano Vou te falar Que nem o exemplo Para funk É Diablo Vai sair o Immortal Que teve problema Falaram que pegaram o jogo E botaram uma skin por cima Mas que eu joguei um pouquinho Eu achei foda pra caralho Imagina eu pegar uns joguinhos aí Tipo um Halo Wars E lançar uma versãozinha Para o celular Para o mobile Começar a pegar essas empresas Pô O povo não entendeu ainda O povo não entendendo Que a Microsoft Comprou infinitas possibilidades De fazer várias coisas Não só Sem contar que já tem Outras mil empresas Né É Agora posso falar uma coisa A gente tem que agradecer Uma empresa em particular A empresa A gente esqueceu o nome Puta que me pariu O Scalibond Playground Não é Platinum Games Platinum Games Porque foi depois Daquela porrada Da Platinum Games Que o Phil Spencer Falou Não Beleza A brincadeira é assim Então eu vou brincar sério De lá pra cá Ah mas eu acho Eu acho que já vem de antes Sabe por que Carvalho Não E você vê E você vê que Bateu arrependimento Nos caras lá Vieram pedir desculpa Sabe por que eu acho Que vem de antes A galera da Platinum O produtor do Scalibond Bede desculpa lá Acabou e Explanou a porra toda Eu já sabia Sabe por que eu acho Que vem de antes O jeito que tá Se transformando O Game Pass Dá a entender Que é algo Que tá sendo pensado Há muito tempo Nada garante Que eles queriam Fazer isso no 360 Mas por limitação técnica Eles não conseguiam E aí eles falaram Opa Pode ser Eu não duvido não Eu concordo contigo Acho que sim Sabe por que Esse foi o motivo Sabe aquela gota D'água que transborda o pó Foi isso Sabe por que Carvalho Sabe por que eu falo isso Ó Sabe por que Olha o meu pensamento Pega o Éjure Quando ele foi lançado Vamos pegar a informação Vamos lá Éjure Éjure Quando Foi lançado Que eu lembro Que era só pra empresas Aí depois que abriu pro público É Isso Ó Ele foi Aí já foi pro público geral 1 de fevereiro de 2010 Mas ele vem sendo criado Desde 2008 Isso Tá Então assim 2008 2008 2008 Não tinha 360 Não tinha ONI Era o 360 Isso Quando que a Microsoft Começou a expandir O cabeamento E os servidores Pra debaixo do mar Se eu não me engano Foi em 2009 E expandiu Pra América Latina Na Agora nos anos 2011 Eles afundaram O primeiro data center Em 2009 No mar No norte Não sei se não me engano Noruega ou Dinamarca Não tenho certeza Isso É Eu acho que também foi em 2009 Então tu vê Que eles estavam traçando Já esse negócio de Ah Servidor em nuvem Não sei o que Quando lançou o ONI Eles falaram Pô Nessa plataforma A gente vai ter sucesso Lançando um serviço desse Tu viu que eles foram amadurecendo Eles lançaram um serviço Já no meio da vida Perto do fim Do Xbox E eles amadureceram De uma maneira Que agora chegou O Siris Porra Tá descontrolado O bagulho Tá um bagulho Tão foda O Cloud Velho Tu acha que o Cloud Ele tem Três anos de desenvolvimento Ele tá sendo desenvolvido Desde lá atrás 2010 2008 Muito tempo Muito tempo Ou a Botar a ideia No papel E depois transformar Em realidade Cara Isso leva muito tempo Isso é o que eu falo Ditar regra A Microsoft Vem estudando Há anos E ela jogou a bomba No mercado Agora o que que a O que que a Sony fez Microsoft Eu preciso da tua ajuda Com o Azure Ou Microsoft Não sei o que Aí agora Ela tá correndo atrás Mas a Nintendo Tá cagando andando Ela vai cagar E andar sempre Nintendo é Nintendo Esquece Nintendo Eu posso falar Uma coisa pra você Outro dia Tô conversando Com um amigo meu Falei isso pra ele Pra ele Vê se você concorda A Nintendo Ela lança bons Ela caga Ela caga pro hardware Ela protege o software O software Não faz proteção Tanto que ela dá Porrada nessa galera Que tem Site Com Todd Com Com as eases Com as rooms Né Os consoles dela Mas o hardware Ela caga Qual que o game Da Nintendo Não foi desbloqueado Até hoje Ah, mas Cabo Mas sabe uma coisa Que eu acho Que ela faz E ela faz bem Ela valoriza demais O console dela Ao ponto de levar O console Até o extremo Até onde ele fala Puta, não dá mais Pra explorar esse videogame Sim, sim, sim Concordo Ela faz isso com todos Com o Ico Até o I.U. Que foi um fracasso Ela fez isso Eu acho que ela Sabe muito bem Explorar o produto Que ela faz Sabe Aí que tá, cara Rapaz A galera A galera Que compra o videogame Da Nintendo Compra pra jogar Pra se divertir Foda-se Negócio Ai, que gráfico Que eu esqueci Foda-se Negócio Comba o videogame Da Nintendo Pra se divertir Com a família Do lado Com os filhos Com os primos Com os sofrinhos Negócio Negócio Jogador da Nintendo Não fica preocupado Com guerrinha Não, rapaz Eu fiz uma avaliação Desde o Nintendo O 8-bit Primeiro Entendi Foi um videogame Com o maior número De clones do mundo Ele bateu o Atari Olha, com o Atari Tinha clone pra caralho Tente que bateu o Atari No número de clones Aqui no Brasil Então os clones Funcionavam melhor Aquele Ele só aceitavam Um tipo de fita Tinha clone dele Que você podia comprar Japonesa, americana Principalmente o Phantom System Que porra Não dei a discutir Aí vem o Super Nintendo Cara, o Super Nintendo Você enfiava um alicate Dentro da abertura do cartucho E é para uma trava É sim, ele acabou Mas o mercado Roda a porra toda Foda O Nintendo 64 Cara Que eu vi de fita pirata No 64 Não estava no GB Ah, mas O Nintendo 64 Se tu for ler a história Tu Puta, tu chora Não Eu sei, eu sei A Nintendo foi Foi cabaça Velho Com o Nintendo 64 Ela Ela Chora Chora em que sentido É que assim O O aparelho certo Com a mídia errada Com a mídia errada Eu concordo É, não E uma coisa que ela fez Na moral Aparelho Ei Aparelho Foda Com a mídia errada Chama-se GameCube Então mesmo a coisa Ela bateu nesse erro Não, mas Se não fosse aquela mídia Ia ficar ruim Para o GJ2 Não, mas Sabe o que ela errou? Sabe o que eu acho Que o Nintendo 64 errou? Isso eu vi numa reportagem Do cara da Capcom Falando por que Que nunca saiu Street Fighter No Nintendo 64 E pode ver Que isso é verdade A Nintendo Obrigava Não A Nintendo Obrigava As produtoras A lançarem Jogo 3D Poligonal Pode ver Que só existem 4 jogos Em 2D No Nintendo 64 Que são jogos japoneses Nem americanos são Então a Nintendo Obrigava Não, o jogo tem que ser 3D O jogo tem que ser assim Tem que ser assim Sabe por que Street Fighter X Plus Foi lançado? Ele foi Ele foi criado Por Nintendo 64 E depois foi portado Para o PS1 Porque a Capcom e a Nintendo Bateu de frente E bateram de frente Por causa do que? Por causa do alto custo Do cartucho Do cartucho Aí a Capcom falou Eu não vou bancar Esse cartucho Aí lançou no Playstation Porque o City Aí foi lá Viu O preço do cedeira Em comparação Ao preço do cartucho Era ridículo Lembre-se Que desde o Nintendo 8-bit A principal Ponte de controle Da Nintendo É Você vai produzir jogos Para mim Você vai comprar o cartucho Comigo Você vai comprar o chip Comigo Ela faz isso Desde o Nintendo Primeiro Nintendo 8-bit Ela fez Até o GameCube Onde você pega O GameCube Onde você usa aquele Mini-CD Como o Luciano falou Era um aparelho Que se você usasse A mídia de mercado Que era o DVD Irmão Com o Playstation 12 Era uma sábio Eu tenho o GameCube hoje Eu jogo aqui no iU Eu tenho A biblioteca do caralho Eu tenho o GameCube hoje E o GameCube hoje Não usa mídia Eu rodo pelo cartão de memória Que tem uma adaptadora SD Beleza É desbloqueado Cara Se o Nintendo Tivesse usado O DVD Como o Playstation 2 Usava Ia dar trabalho O Playstation 2 Não tinha reinado Tão absoluto Quanto ele E lançar Os acessórios No Brasil Na América Porque tem Aquele acessório Do GBA Tem muito acessório Animal A gente sabe A gente sabe A Nintendo Desde o começo Era controladora Você vai comprar Comigo Tinha aquele negócio De ela mandar Eu quero 500 mil Ela mandava 200 Para não Ela compara Quanto isso E por isso Eu posso Para concordar Mas na minha opinião Nisso você via Você vê Como a Sega Era foda Na época Do 8-bit Por que? Porque Como a Nintendo Tinha essa porra Ninguém podia lançar Para o Master System A Sega Se virou Olha Olha o catálogo Do Master System A Sega Tem cada Tem tanto jogo Foda Do Master System Que a Sega Foi obrigada Ela mesma A fazer Ela criar Tanta coisa E olha O catálogo Do Master System É Para mim Essa época Do Master Do Nintendinho Do Mega Do Super Nintendo Para mim era assim RPG Super Nintendo Jogos que vinham Do Arcade Era Mega Drive Porque assim Beleza Tem o Final Fight Que veio do Arcade Tem umas exceções Street Fighter Mortal Kombat Legal no Super Nintendo Vai cara Eswat Bozana Bros Gwengraud Botanza Brothers Você pega Shining Shining of the Darkness Cara Era muito jogo De arcade Alien Storm O próprio Alex Kidd Tinha aquela versão Tosca Do Arcade Pega os Road Rash Não tem jogo Naquele estilo No Super Nintendo Não tem Na época Na época Em que a Nintendo Estitulou essa regra Ela fez isso Para poder controlar O mercado O mercado Estava A cúria Estava A beira Do precipício Para falir Por causa Da política Da Atari De lançar Três jogos Por mês O famoso Crash 83 Exatamente O Crash E tem um vídeo Nosso aí Um oldcast Porra bicho Eu tenho orgulho Que o oldcast Miserável Pena que o povo Sei lá Muita gente É um detalhão Isso Fazendo um resumo Quando o mercado De videogame Estava para quebrar E a Nintendo Entrou Ela percebeu Que ela precisava Tomar as rédeas Foi o que ela fez O problema É que ela Vem levando Essas rédeas Até o GameCube Quando ela chegou No GameCube E ela usou Uma mídia proprietária Ou seja Nenhum outro aparelho Usava aquela mídia Só ela E você Ficou preso Ela viu Que ela errou E o GameCube Era um puta aparelho Mas ele encalhou Por causa desse problema Cara Ela foi pro Wii DVD Mídia de mercado Acabou O custo foi lá embaixo E ela conseguiu Entrar na briga Mas aí Chegou no Switch Ela voltou a cagar Eu acho que Eu acho que ela tem certo O Switch Com o cartãozinho Não acho que vai fazer errado Não Ah, mas aquele cartãozinho É caro A Nintendo começou a perder É A Nintendo começou a perder Esse negócio de monopólio Graça cega Quando o Kalinsk Foi lá E começou a botar Coisinho na cabeça Dos donos Do Toys R Us Dos amados Que ele chegou Eu tava lendo Eu tava lendo ontem Que eu tava Eu tô fazendo A A revista Aí eu tava lendo aqui Ó Eu fui pegar Umas partes aqui Que eu vou botar Pra botar Na coisa Eu tava lendo Sobre o O dono Acho que você vai falar Do Toys R Us O dono do Walmart Eu não sei De uma dessas tops Falando que ele foi lá Bateu de frente Que a Nintendo Assim Eu vou comprar Porque o meu preço É o que eu quiser Que ele bateu de frente E a Nintendo Reduziu os preços Que ele ia bancar O prejuízo A Nintendo Começou a vontade Porque do jeito Que ele bateu de frente Deu a impressão Que a Todo mundo ia achar Que a Nintendo Só baixou o preço Pra um só Aí a Nintendo Tô de esperar Baixou Aí ele foi A Sega Dizer que Se a Sega Não tivesse entrado Com o pé Como ela entrou A Nintendo Estaria bancando Os preços Até hoje Ah mas Eu lembro até hoje As propagandas Você lembra que A Sega Chegava lá Você tem esse videogame Aqui Por 199 dólares Mas tu pode levar Tu pode levar O Sonic Ao invés do Mario Ele é piorzinho Só que Não é piorzinho Que ele fala Ele fala alguma coisa Assim que diminui Só que ele fala Que diminui Você não lembra Você não lembra Ele teve um comercial Que eu lembro Que ele diminui Ele fala Tem aqui o Mario Bros No Super Nintendo No seu canal Ele bota o Sonic Do lado E o Mario do outro Dizendo Olha só como é que o nosso É rápido Eu disse aqui É lento É Foi esse comercial Que eles inventaram O famoso Blast Process Foi esse comercial Não Foi esse comercial E aí no final Ele fala No final Ele fala E é 149 dólares Aí chega Aí o Mario Saga Detalhe A campanha Bem-vinda Próxima fase Teve um comercial Que eles botaram Um carro de corrida Com o Mega Drive Nas costas E o Super Nintendo Com a carroça Um carro A Sega disparado E o jogo Da Sega Era o Super Monaco GP Super Monaco GP Nenhum aparelho É difícil De desbloquear Desbloqueio Vim errado Então assim A minha opinião É a Nintendo Ela protege muito o software Mas o hardware Ela dá uma cagada Ela fala assim Não É bom Faz um bom hardware O que aconteceu Aconteceu Sabe Sabe aquela coisa De fazer assim Estou vendo não Eu vejo a Nintendo Fazer muito isso Ela dá aquela brigadinha Eu não sei mais Por que eu estou falando isso Ela dá aquela brigadinha Ela dá aquela brigadinha De vez em quando Mas só para dizer Que está brigando É igual a Microsoft Lembra a Microsoft 360 Não Nós vamos banir Quem está Mas banir o que? Banir de um Um ban por ano Ou por dois anos E a gente sempre muda o assunto Só para dizer Eu fiz a trica De música no Fantástico Só para dizer Gente A verdade A verdade é Você vê Eu vi um cara falando assim Ah Por que Essa compra da Microsoft E coisa Vai ser ruim Para os jogadores Do Playstation Falei Rapaz Tu acha que a Microsoft Está comprando E está querendo saber De Playstation Porra Eu quero que o Playstation Se eu tenho o Xbox Eu quero que o Playstation Falei Pô Cacete Estou preocupado Com o que vai acontecer Com o Playstation Se eu tenho o Xbox O dono do Xbox Está pensando assim Eu estou preocupado Com o que vai acontecer Com o Playstation Se eu tenho o Xbox Vai ser Ah mas eu vou para vocês Vai ser bom para mim É isso que o cara Está pensando Você sabe o que Que vai mudar Na cabeça Do jogador Do Playstation Do cara Que é um fã Do Playstation Ele vai passar A olhar serviços Como o VMPs Com outros olhos O principal argumento Que a gente escuta Dos sonistas Dos caras mais raízes É que o VMPs É um serviço De mendigo Que não tem jogo bom Que Cara Até sim Que é uma lista De demo A gente já escutou De jornalista Imagina se tivesse Até isso A gente já escutou Mas o que vai mudar Na cabeça do cara É que ele vai começar A prestar atenção Porra Acho que aquele bagulho Não é tão ruim Ô Sony Por que eu não tenho Um negócio desse Isso para mim Aquece a concorrência Aquece a concorrência Quem ganha Que eu Você Já Então mesmo Deixa ali Eu estou feliz Eu não tenho Cara Eu vou falar Para você hoje Eu tenho Eu estou com o Play 4 E o Series X Eu liguei o Play 4 No domingo E joguei Um pouco de Spider-Man Para a gente falar O Play 4 está aqui Está aqui no meu quarto Eu estou tocando nele Nesse momento Estou tocando com vocês Estão aqui Está aqui na minha mão O Xbox Eu jogo todo dia Por que Variedade de jogos O meu Play 4 Sabe o que eu estou esperando Sair O novo Horizon E aproveitando assim Eu sei que isso foi falado No feedback passado O Luciano falou Eu vou puxar o assunto Nesse aqui Com a sobrevida Que o PlayStation 4 Está recebendo da Sony E eu acho Uma puta de uma jogada Da Sony Parabéns Porque cara Não tem condição De abastecer o mercado No Play 5 Para dar uma sobrevida No Play 4 Está mais do que confirmado Que o novo God of War Vai ter uma versão De Play 4 Então Eu estou tranquilo Até esse ano Eu acho que o Play 5 Não chega Não tem motivo Para correr com o PlayStation 5 Agora Sinceramente E pelas imagens Que vazaram Do Warriors Forbidden West No PlayStation 4 O jogo está lindaço No PS4 No PS4 Mas o que era PS4 Ou PS4 próprio Acho que era PS4 Não sei Cara Sinceramente Mas mesmo assim Do próprio Do próprio Para o PS4 Também Eu joguei Eu joguei Todos o PS4 No PS4 Que era o PS4 Puta que pariu O jogo é lindo O jogo é lindo Mas eu falei E repito Cara Se a pessoa Tem oportunidade De comprar Agora não Porque está caro Mas Sabe por que Eu sempre recomendo Comprar Cara Porque assim Ainda mais Nessa nova geração Que está tendo Problema do estilo A porra do SSD Faz uma diferença Doceano Parece que é Pesteira Mas faz diferença Eu fiz o upgrade No meu Play 4 Hoje eu tenho É um SSD Que roda dentro Do meu Play 4 Já é uma diferença Podida Você pega o Xbox Isso aqui É o meu cabo Aqui Deixa eu mostrar Isso aqui Está sendo o meu cabo Mas eu ainda Não desisti É a expansão Tu sabia Que tem Caracol com essa Ainda não Porque o disco Que veio aqui Realmente é o disco Oficial Isso eu já comprovei Só que eu tenho Que encontrar A formatação certa Qual que é O Depois a gente Conversa Porque assim Tem um amigo meu Amigo não Conhecido Ele Ele fez uma parceria Com a Gear Bash E ele falou Para eles mandarem Um desses Chinês E funcionou E ele estava Explicando E ele fala Qual que é a partição Que você tem que Formatar no Windows Não, não Eu sei que Olha só MBS Acho que é Formatação MRB MRB Você pega Apaga as partições Que vem nele Formata ele Para MRB E depois fala Crie uma nova partição É aqui Que está o meu problema Qual partição eu tenho Então eu acho Eu acho que ele explica Depois a gente vai Porque assim Esse que a Gear Bash Mandou Funcionou Para ele Funcionou De boa Então deve estar formatado Depois você pergunta a ele Ele passa para a galera Ele tem um vídeo Ele tem um vídeo No Youtube Que explica Porque Ele ganhou O SD O SSD Para fazer review E ele fez Explicando Não demorou Só que Foi um bagulho Que eu comentei No vídeo dele E meio que o cara Que ignorou Rapidinho Jornal da Globo Está falando Da compra Da Microsoft Ah Isso aí é outra coisa Que aconteceu Toda a mídia G1 Folha de São Paulo Estadão Bandeirantes Tudo Bandeirantes Está falando Nossa É Então Só para completar Esse negócio Do SD Sabe uma coisa Que ele falou O cara Eu sei que ele é patrocinado A empresa Deu para ele testar Mas o cara Me falar Que está barato De 512 giga Sendo que está 1.200 reais Porra Desculpa Você está barato Para ele Manda ele me dar Um aqui de presente Não Por mais Por mais 700 reais 600 reais Eu pego O oficial De 1 tera Caralho É Está barato Desculpa Cara Não Tá cara Esses SSD Devia custar 800 reais De 1 tera É não Está barato Ele ganhou 1 É Eu já peguei Eu já desmontei Eu já desmontei Abri a Crise Tirei o disco Botei numa case Que eu tenho Tá Irmão É assim Botei Despedei ele No computador Ele estava Matado MRB Beleza O problema É que ele fala Crie uma nova Partição Qual é O formato Dessa nova Qual é O formato Dessa nova Eu não sei Tem 50 mil Não é NTFS Não é FAT Não é FAT Não é FAT Não é XFAT O Xbox Não reconhece E o pior é que Eu espeto No Xbox Eu sinto Que o Xbox Está lendo O cartão Se você encostar Na peça Ela está quente Então está havendo Leitura Ele só não Está reconhecendo Aí eu falo É o SSD Cara Eu peguei o SSD Botei um programa Que ele identifica O SSD E é o modelo Que eles mandam O CHSN530 De 1TB Da Western Digital O mesmo SSD Que vem dentro De um Xbox Series X É o original Não tinha tempo Até o tempo Que eu estou mexendo É o tempo Que eu estou mexendo Nele É o tempo Que ele tem de vida Até então Ele estava zerado Mas cara Eu já não sei Mais o que fazer É bom Continuar Correndo atrás Porque agora Com a adição Dos jogos Do Activision Vai precisar de espaço Vamos precisar De muito espaço E é isso aí Mais uma coisa Para te falar? Eu acho que não Eu acho que É só isso Eu acho que é um dia Para qualquer gamer Marcar no calendário Ano que vem A gente pode decretar Um feriadozinho Que ele merece E aguardar As cenas Dos próximos capítulos É isso aí Já se pediu Já se despediu Já se despediu Despedindo E fala Eu queria falar Tanta coisa Não Vamos deixar Para o próximo Agora fiquei curioso Não Eu não vou falar Vamos esperar o Boca Aberta Falar aí qual que é O novo Bomba da semana O lançamento Do World of War Fala sério Sério O cara comparou isso Comparou Eu não falo nada Mas beleza Mas falou aí pessoal Falou aí Um vídeo aí especial Teve uns barulhinhos aí Mas é que está muito calor Vocês não tem noção Bastante O negócio estava tão O tufão está tão bom Que a voz do Carvalho Chegava a diminuir Aí eu Eu uso o RTX Voice Ele dá uma melhorada O problema é que ele Não, mas hoje não dá Cara Sensação térmica Hoje está Eu estou embaixo Do ar-condicionado Aqui onde está a minha mão Aqui Eu estou embaixo Do ar-condicionado E aqui tem um ventilador Que isso Você não está vendo Eu estou com os dois É o terceiro É o terceiro Da diposo faz isso Mas é isso aí pessoal É isso aí Isso aí galera Valeu Até o próximo Queira abraço Fui Valeu E peraí Carvalho Que eu vou te falar O nome do bagulho Deixa eu parar de gravar aqui Peraí